Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Você que louva por aqui, já se inscreve, já senta o dedo no like, dá aquela moral, falou? E ativa o sininho pra você receber as notificações também, beleza? No vídeo de hoje, eu vou fazer o unboxing de um dos mais novos lançamentos da Sony que vem causando um barulho entre fotógrafos e filmmaker. A Sony A7IV. Essa câmera híbrida que vem dando o que falar. Então, sem enrolação, vamos lá pro unboxing? Eu sou o Breno Sobrinho e aqui no meu canal você encontra unboxing de produtos eletrônicos, fotografia, vídeo, drone, viagens e muito mais. Eu vou mudar a posição da câmera aqui agora pra gente fazer esse unboxing dessa câmera que tá sensacional. Vamos lá? Vamos lá então galera, para o unboxing dessa super câmera, a Sony A7IV, a substituta da A7III. Pra você que não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa seu like, dá aquela moral, porque vai ter muito mais unboxing de produtos eletrônicos aqui, beleza? Então vamos lá, sem muita enrolação. Vou abrir essa caixa aqui. Vou começar por aqui, já tá praticamente aberta aqui, eu já dei uma cortada no Durex pra adiantar. Já tá aí aparecendo a belezinha, ó. O produto eletrônico normalmente é bem sensível, então eles deixam bem preso assim pra não dar problema, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá aqui, ó. Sony Alpha A7IV. Beleza, ó. Aí a caixinha da câmera. Muito top, né? Aí o Sony. E a foto da câmera aqui na frente, né? Beleza. Vamos abrir aqui a caixa. Primeira mão, o unboxing da Sony A7IV. Primeiramente vem a tomadinha, né? Provavelmente não vem carregador. Normalmente a câmera assim não vem carregador. Por embaixo, aqui já tem o manual. Depois a gente dá uma olhadinha. Ah, já vem a indicação de cartão de memória. Essa câmera, ela suporta até o CFexpress. É um cartão super rápido. Algumas lentes da Sony aqui pra depois você adquirir. E o manual da A7IV. Beleza? Deixar aqui do lado. Vamos continuar esse unboxing? A alça da câmera, ó. A alça da câmera, ó. Sony A7IV. Que beleza, né, cara? Alça de couro. Top. Muito bacana. Vou fechar aqui do lado. Tem um papelzinho aqui. Não é papel não. Vamos ver o que que é isso aqui. Vamos lá. É o carregador. Carregador tipo C. Vamos botar aqui pro lado também. Mais alguma coisa aqui. Vamos lá. A bateria da câmera. Essa bateria é igual a da Sony A7III, né? É uma FZ100. Deu certo na A7III. Eles continuaram. Muito boa a bateria. O pessoal fala muito bem dela. Diz que dá pra fazer um evento grande com uma bateria só. Mas eu não arriscaria não. Eu levaria mais uma reserva. Vamos ver o que que é isso aqui. É um adaptador pra carga da bateria. Então ele não vem com carregador externo. Com esse carregador aqui, você carrega a bateria na câmera. Na própria câmera. E por final, ó. Ó, vem bem embaladinho. É um tecido meio que aveludado. Pra proteger bem a câmera. Tá aí a bichinha. Logo de primeira já dá pra sentir que essa pegada aqui já é maior. Ela é mais profunda um pouquinho que da Sony A7III. Tá bem top mesmo. Muito top. Essa câmera, por ser uma câmera profissional, ela já não vem com flash. Você consegue só usar o flash externo mesmo. Outra coisa que eles deram a melhorar, já dá pra perceber. Essa tirinha aqui, essa alcinha, né. Aqui é onde prende a alça, né. Ela tá bem firme, ó. Não fica mais balançando. Como nas outras câmeras, ó. Que ficava balançando, fazendo barulho. Atrapalhando o áudio, né. Aqui, ó. Ela vem bem firme agora, ó. Não atrapalha mais. Top, hein. Virou pra baixo, fica. Botou no meio, fica. Botou pra cima, fica. Muito bacana. Então, ó. É isso aqui que vem na caixa, ó. Vou botar aqui um do ladinho do outro pra você ver. A câmera, né. A tomada. A alça pra transporte. O cabo do carregador. O adaptador do carregador. E uma bateria, tá. E os manuais. É isso aí que vem na caixa. Beleza? Vamos falar um pouquinho da câmera. Vamos mexer um pouquinho nela. É uma full frame, né. Da Sony. Vou abrir aqui, ó. Essa câmera, ela vem com uma novidade no sensor. Não sei como é que vai vir essa. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Pra gente ver. Ah, essa já veio fechada, ó. Tem uma opção lá dentro dela que quando você desliga, ela fecha a cortininha pra evitar sujar o sensor dela, né. Pra trocar a lente com mais tranquilidade. E evitar entrar poeira dentro do sensor. Top. Câmera bem robusta. Câmera bem robusta. Bonita e robusta. Você pode já reparar aqui que tem um dial aqui que ele é configurável. Aqui você pode botar o que você quiser. Exposição, abertura de diafragma. E o detalhe é que ele vem com uma trava. Ele vem com uma travinha, ó. Você aperta, travou. Não mexe mais. E aperta, soltou. Você consegue continuar mexendo. Legal. Bacana. Bom. Aqui tem outro dial também que é configurável. E vem o nomezinho dela aqui, ó. Sony A7 IV. Os botões configurados. Vem o C2. Vem o C1 aqui. E o C3. Então botão altamente configurável. Que você coloca ali o que você quiser. Coloca o atalho que seja mais usado por você, né. Vamos aqui pras portinhas, ó. Aqui na lateral dela já tem uma portinha. Que é a portinha do cartão. Como eu tinha falado antes, ó. Os lotes pra cartão SD e o CFexpress. Que é um cartão super rápido. Você pode usar dois cartões ao mesmo tempo. Cartão 1 e cartão 2. Deve ter alguma opção dentro da câmera que ela utiliza o 2. Quando acaba um já começa com o outro. Ou faz um backup. Isso aí depois eu vou dar uma estudada na câmera e passo pra vocês em um próximo vídeo. Vamos ver o outro lado. Tem mais uma portinha aqui em cima. Porta HDMI, ó. Essa HDMI é aquela HDMI full. Balança menos, né. Dá menos vibração. Menos risco de... De você perder, né. O vídeo. Ela é grandona. Então ela fica muito mais fixa. Top. Aqui em cima, vamos ver. A entrada pra... Pra microfone. Aqui tem uma entrada pra fone de ouvido, ó. Entrada pra fone de ouvido. Embaixo deve ter mais alguma coisa. Tem. Uma entradinha tipo C. Pra carregamento, né. O carregador vai entrar aqui, ó. Esse carregador aqui. Ele vai entrar ali naquela portinha tipo C. E uma portinha micro USB. Também vou descobrir. Uma portinha multi. Deve ser pra transferir dados. Como tá escrito multi aqui, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem aqui, ó. Olha lá. Multi. Então temos no lado de cá. Uma entrada pra microfone. Fone de ouvido. Pra você monitorar o áudio, né. Da sua câmera. Uma porta tipo C. Uma porta tipo C. Pra carregamento. E uma porta micro USB. Pra transferência de dados. Deve ter outra serventinha também. Vou fechar aqui então as portinhas. Lembrando que. Aqui nessa portinha de cartão. Existe dois tipos de CFexpress. O tipo A e o tipo B. A Sony, ela aceita o tipo A. É um pouquinho até mais caro do que o tipo B. Mas se você quiser um cartão CFexpress pra sua Sony. É... Tem que ser do tipo A. Beleza? Aí tem muitas marcas aí no mercado. Você escolhe a melhor. E aquela telinha, né. Que todo mundo tava esperando da Sony. Aquela telinha Flip, ó. Muito bacana. Vai ser muito útil. Pode girar, ó. Já deu pra ver que o Viewfinder é maior. Também vem especificando que tem a qualidade maior. Tanto no Viewfinder quanto na tela. A novidade da Sony A7IV. Que ele vai com dial customizável, né. É... Você pode usar só pra... Só pra foto, né. Esse dialzinho aqui, ó. Só pra foto. Você aperta aqui, clica, muda pra vídeo. Você configura tudo de vídeo. E o S&Q. Que é o câmera lenta. Tudo configurável também. Muito maneiro. A parte da frente aqui que você aperta, ó. E seleciona, tá. Não puxa de uma vez, não, tá. Tem que dar uma apertadinha mesmo e gira. Ali ficou em vídeo, ó. Show. Aqui na frente tem mais um dial. Também deve ser configurável. Lembrando que a... Que a Sony A7IV, ela tem um sensor full frame, né. Quadro completo de 33 megapixels agora. Tá. Ela tem uma estabilização de cinco eixos já dentro dela, já. Ela tem um estabilizador. É... Isso faz muita diferença pra vídeo, pra foto. Deixa as imagens mais estáveis. E... Por isso que ela é considerada uma câmera híbrida, né. Por causa da quantidade de megapixels. E o modo é que ela consegue gravar, né. Até 4K, 422. Que é um 7K. Ele faz um ressample aí pra 4K. A imagem fica top, né. Mas lembrando que pra gravar esse tipo de imagem, você tem que ter um cartão super rápido. No mínimo aí um V90. Ou o CFexpress mesmo. É... Eu acredito que eles fizeram essa câmera híbrida pra... Pra quem não quer gastar um dinheiro com uma câmera só pra fotografia. Uma 7R4. Ou uma R6 da Canon. Ele... E depois uma câmera pra vídeo, né. Uma 7S III, que também não é baratinha. É... Eles fizeram uma híbrida, né. Que servem tanto pra foto, quanto pra vídeo. E o resultado das imagens, das fotos, dos vídeos são sensacionais. Bom. Vou colocar a bateria aqui nela, né. Vamos ligar. Aqui tem os lotes de bateria. Aí. Tá. A bateria tem uma posição que vai entrar ali. Aqui. Fechou. E vamos ligar, né. A Sony A7 IV aí. O pão liga-desliga dela é igual a da 7 III, ó. Ligamos, ó. Ela tá aí em modo vídeo. Não vai aparecer nada porque ela tá sem lente, né. Tá sem lente. E como eu liguei, ó. O sensor... Com certeza abriu, ó. Olha lá. E se eu desligar ela, o sensor vai fechar. Vamos testar? Ô, top. Fechou, hein. Aí. Se eu abrir... Se eu ligar, o sensor abre. E se eu desligar, o sensor vai fechar automaticamente, ó. Vamos lá. Então tá aqui pra evitar cair poeira. Então vamos ligar aqui. Bom, tem muita coisa. Eu não vou... Não vou falar sobre... Sobre as configurações da câmera. Porque o menu dela é... É enorme. Lembrando que ele é... Totalmente touch agora. O menu do alto é totalmente touch. Você consegue configurar tudo por aqui. Ou aqui nas setinhas, né. Continua sendo aqui. Direita, esquerda. Pra cima e pra baixo. Qualidade de imagem, ó. Formato da imagem. Do que do formato de gravação. Grava em XAVC e HS4K. Outro formato de 4K. Lembrando que essa câmera faz 4K 60fps. Ó, voltar por aqui. O menu... Olha lá. Ela é totalmente... Totalmente touch. A telinha vai quebrar um galho pra... Fazer umas fotos diferentes. Fazer uns vídeos em outro enquadramento. Muito, muito bacana. Que essa câmera, ela já vem com... Com tempo de gravação já infinito. Já vem desativado. Sem limite. Você não precisa instalar aplicativo nenhum pra fazer isso. Ela já vem da própria... Da própria câmera. Então isso aqui que vem na... Na câmera. Uma tomada pra... Pra carregar, né. O adaptador de carregador. O cabo do carregador. Uma alcinha. A câmera. E... Uma bateria. Que eu aconselho comprar... Comprar outra. Não ficar com uma só, não. Tá aí, ó. Que eu aconselho comprar. Comprar outra. Seja menor. Esse foi o Unbox da Sony A7 IV. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve aí. Já senta o dedo no like, beleza? Eu vou fazer mais uns testes com a câmera e vou colocar vídeo aqui. Vou tentar fazer um comparativo com o que eu tenho, que é o que está me filmando aqui. Que é uma Sony A6500, beleza? Obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.